Vivo a vida na estrada Tem muito mais segurança, tem ponto de apoio pra nos ajudar Eu sei que vou chegar na frente e faturar o combinado E voltar pra minha gente que meu coração já bate acelerado Ah, se toda estrada fosse como a Eco Rodovias O país desenvolvia e pra nossa vida era um bem danado Ah, se toda estrada fosse como a Eco Rodovias O país desenvolvia e pra nossa vida era um bem danado Eco Rodovias 10 anos. Vida e desenvolvimento em equilíbrio.